...da Câmara Municipal de Francisco Sá, Estado de Minas Gerais, reunindo em salão próprio e examinando o projeto de lei em 2013, que altera a jornada de trabalho dos cargos centricos de movimento efetivo, de auxiliares e serviços gerais de Gari, da administração direta e autarquia do município de Francisco Sá, chegou à seguinte conclusão. De todos os forços, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e pela juridicidade do mesmo. Salão das Comissões, 29 de abril de 2013, Jornalinho Batuário de Sousa, PCdoB, Odar, Pena da Silveira Júnior, PTN, Oswaldo Rodrigues Silva, PPS. Retorna a palavra ao Sr. Presidente. Sr. Presidente. Vereador Sebastião Geraldo. Adorado, Sr. Presidente. Vereador Oswaldo Rodrigues. Adorado, Sr. Presidente. Eu quero que, antes de eu falar a minha palavra, eu quero que, parabenizar o prefeito, pela discussão, porque aqui é de várias cobranças, de vários cariques, e eu quero que não fique só essa, não, que seja uma vitória, porque, às vezes, eu fico indignado de ver mulher em cima de caminhão de Cristo, eu acho que isso é uma paixaria para os homens. E você sempre convence nisso. Eu acho que a mulher dela é com respeito, quanto tem um, só respeitou, Sr. Presidente. E quero que, na metida do possível, eu vou ter o prazer de não ver nenhuma senhora, nenhuma moça em cima de um caminhão, pãoando o lugar dos homens. Isso é uma paixaria para os homens. E vocês são os parabéns, e o Deus vai abençoar, e você vai conseguir mais coisas, com um uniforme, com um, com um, muitas coisas, e vocês são amenecedoras, e meu voto é favorável, e pediu também a senhora. Eu sou favorável, sim, e eu gostaria de parabenizar da Nilson por essa iniciativa tão imediata, né, que eu observo que, eu observo que todas as administrações, a gente não via preocupação de determinar, do executivo executivo, por exemplo. Eu sou funcionária pública há 15 anos, e nunca vi isso acontecer aqui em Transcistar. Então, realmente, dá um parabéns, e eu quero colocar as coisas como vocês, para a gente lutar, não só por muita redução, mas sim contra o salário, contra o reajuste, a nossa participação. Quando eu falo participação ao que o Denis, eu falo na questão de condomíncio. Eu estive no palanço com o Denis, e para falar a verdade, eu vou ser sincero para vocês, de coração. Eu cheguei a comentar que eu achei que esse projeto, ele viria para a Câmara, mas não viria agora. Então, eu quero parabenizar o prefeito, e falo isso de coração. Em nome de servidor, porque eu também sou servidor municipal, efetivo, agente administrativo, eu quero parabenizar o prefeito pela coragem e pelo compromisso firmado com vocês. que ele firmou com vocês, que mandaria o projeto, e eu sei que não é um projeto simples. Não é um projeto simples, mas teve a coragem, teve a amizade, fez o compromisso que ele fez com vocês, ele honrou. Então, isso é tipo de aplausos, e com defesa, tem a nossa direção. E eu, de repente, que meu voto é sim. E eu gostaria de parabenizar o prefeito, e pelo que eu entrei na nossa casa, Renilson, que estamos pedindo, né, de redução da carga horária para vocês, né, mas, graças a Deus, o prefeito muito atendeu e atendeu todos os vereadores, principalmente a vocês, tá? Muito obrigado. E vocês veem, né, comandar conosco, muitas vezes que a gente vê vários projetos polêmicos que viram na nossa casa, né, então, a gente vêem várias vezes, muito felizmente ainda nós tivemos a rádio, né, que a gente está fazendo o trabalho, mas estamos dando aí para a gente conseguir essa decisão da rádio. Então, projeto último, projeto último, foi aprovado por universidade. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.